Bora montar o estojo pra voltar às aulas usando somente verde-água? Começando com as fine lines da Faber-Castell de várias cores, ponta fina. Esse aqui que é super prático, é uma borracha e apontador da Mappet, um lápis da Mappet pra entrar no tema verde-água. Também temos dois marcantes da Faber-Castell, muito lindos e bons. Também escolhi esse kit de lápis de cor Mega Soft Color da Tris e esse kit de brush da Faber-Castell. Duas canetas básicas, 6 BPX preta e azul. E olha só que lindo que ficou esse estojo, eu amei!